Vamos lá. 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 Já chega. Já tá bom. Já chega, filho. Vamos lá. Já tá bom. Já tá bom. Olha pra mim. Tá lindo, hein? Ótimo. Já tá bom. Já tá bom. Tá lindo. Ótimo. Ótimo. Ok. 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 Já tá bom. Já tá bom. Já tá bom. Ótimo. Ótimo. Tá bonitinho. Ótimo. 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 Lô. Ei. Já desliga isso. Você tá se molhando tudo. Pega. Pronto? Não. Ok. Desce. Ai. Sua. Não é sua. É seatbelt stas. É pra mim. É pra mim ma.